Você quer que eu passe o dia com você, mais especificamente ajudando com o seu trabalho. Isso! Tá bom? Pode ser? Entendeu? Os nico passam por cada coisa. É, falta estrutura pras pessoas do tamanho dele aqui no vilarejo. Falta mesmo. Concluímos que o vilarejo não foi feito pra pessoas com deficiências. A maioria das pessoas não tem esses problemas. Já sei quem pode resolver esse problema. Cúmplices de um resgate.